Então vamos lá pessoal, volume 8, página 5, física B, 22, 18. Um termômetro especial de líquido dentro de um recipiente de vidro é constituído de um bulbo de 1 cm³ e um tubo com seção transversal de 1 mm². Quer dizer que se nós cortássemos aqui e fôssemos observar, seria uma coisinha redonda cuja área é 1 mm². A temperatura de 20 graus, o líquido preenche completamente o bulbo até a base do tubo. Então a 20 graus o termômetro fica assim, só até ali de líquido, 20 graus Celsius. A temperatura de 50 graus, o líquido preenche o tubo até uma altura de 12 mm. Então a 50 graus ele fica como mostra a figura. Considere desprezível os efeitos da dilatação do vidro e da pressão do gás acima da coluna de líquido. Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica médio do líquido vale... Muito obrigado. Falou em coeficiente de dilatação volumétrica, a gente pensa em dilatação volumétrica. Vamos no formulário, copiamos a fórmula. O que é ΔV? ΔV é a variação de volume. E a variação de volume é justamente esse volume aqui, o volume dessa parte. E isso é um cilindro. E como é que se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Então esse é o segredo, para calcular o ΔV, eu tenho que calcular o volume desse cilindro, que é o que cresceu de volume, está vendo? Certo? Como é que é o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. E olha que legal, o cara já me deu a área da base, só que a área da base está em milímetros quadrados. Certo? E eu tenho que usar tudo na mesma unidade. Ele disse centímetros cúbicos, isso aqui não foi? Sim. Certo? Olha, para a gente exercitar essa ideia, vamos pensar então tudo no sistema internacional. Tudo no sistema internacional. Vou passar aqui então para o metro quadrado. Fica um milímetro é quanto? Dez na menos três. E como está o quadrado, vai acabar ficando dez na menos seis metros quadrados. Beleza? É a área da base do cilindro. E a altura? Doze milímetros vai ficar doze vezes dez na menos três. Beleza? Então, o volume deste cilindro, que é na verdade o delta V da fórmula, ficou doze vezes dez na menos nove metros cúbicos. Já sei o delta V então, doze vezes dez na menos nove, igual. O V zero, quem era o V zero? Era o volume do bulbo. Qual era o volume do bulbo? Um centímetro cúbico. Tem que botar no sistema internacional. Como é que passa de centímetro para metro? Parabéns, 10 na menos dois. Dividir por 100, 10 na menos dois, elevado ao cubo. Então, o volume inicial era 10 na menos seis metros cúbicos. Concordam? Sim. 10 na menos seis metros cúbicos. Já sei o V zero. V zero, 10 na menos seis. O gama, ele me pediu. E quanto foi a variação de 20 para 50? 30. 50 menos 20 é 30. 30. Está multiplicando, passa. Dividindo. 12 vezes 10 na menos nove, dividido por 30, vezes 10 na menos seis. Esse é o valor do gama. Então, gama é igual. Dá para dividir por três em cima e embaixo, né? Fica quatro décimos. E quatro décimos é zero vírgula quatro. E dez na menos seis, passa para cima, dez na seis. Dez na menos nove, com dez na seis? Dez na menos três. Dez na menos três. Só para deixar a educação científica, quatro vezes dez. Esse número aumentou, isso tem que diminuir. Dez na menos quatro. Graus Celsius na menos um. Ou zero vírgula zero, 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 quatro. Qual era a letrinha? Quatro vezes dez, a menos quatro. Graus Celsius na menos um. Letra B. Então, o difícil, de repente, é o cara perceber que o volume desse cilindro é o ΔV, na verdade. É o quanto cresceu. E o volume do bulbo é o V0. Certo? Vamos para a próxima. Vale a tua.